Olá! Vamos cantar a canção de Hello! Bom trabalho! Deixe-me ver se você já sabe as partes do nosso rosto, ok? Então, o que é isso? Muito bom! Ears, repita, ears, ótimo! Agora, o que é isso? Eyes, muito bom! Repita, olhos, ótimo! Agora, o que é isso? Nose, bom trabalho! Repita, nose, perfeito! E a última, o que é isso? Mouth, muito bom! Repita, mouth, bom trabalho! Agora, vamos tocar Freeze! A teacher vai colocar uma música, nós vamos dançar e quando eu parar a música e gritar Freeze, você vai ter que me falar uma parte do rosto, ok? Pode ser eyes, pode ser ears, pode ser mouth e pode ser nose, ok? Escolhe uma e grita bem alto! Eu vou colocar a música de novo, vamos dançar de novo e você me fala outra parte do rosto, tá bom? Então, não repete a que você falou agora, tá? Let's go! Freeze! Perfeito! Now, let's play the last game! It's puzzle! A teacher vai deixar o link aqui de um quebra-cabeça. Você pode pedir ajuda para quem está aí do seu lado, tá bom? Depois você vai me contar o que vai aparecer nesse quebra-cabeça. Se vai aparecer alguma coisa da cor que a gente aprendeu, se vai ter eyes, ears, mouth e nose. Depois você me conta tudo, tá bom? Good job! Now, let's sing the bye-bye song. See you next week!